Me dá aqui a Flúvia Morim, que é superintendente de Vigilância em Saúde do Estado. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Loares. Amiga, eu estava com tanta expectativa, aí quando eu cheguei para vacinar a Janssen, não tinha mais. O que está acontecendo? Tem previsão de chegar mais Janssen ou não? Na verdade, já chegou, Loares, essa notícia é boa. Nós recebemos, sim, a vacina Janssen. Nós somos orientados pelo Ministério e pelo próprio laboratório, que como ela chegou congelada, ela precisa ficar em descongelamento dentro da geladeira, sem a gente mexer, e ela vai ser liberada, vai poder ser utilizada a partir de amanhã à tarde. Então, a partir de quinta-feira à tarde, essa vacina sendo descongelada, ela já pode ser utilizada e liberada para uso. E essas doses que chegaram, vão ser suficientes para vacinar reforço de todas as pessoas que tomaram a primeira dose da Janssen? Sim, Loares, recebemos mais de 100 mil doses. Dessa vez foi um carregamento considerável. E contando com a outra remessa que nós tínhamos recebido, a gente vai conseguir, sim, praticamente 100% de todas as pessoas que receberam Janssen vão já receber o seu reforço. Então, na quinta-feira, na parte da tarde, eu e todas as pessoas que estavam aguardando para tomar o reforço ou segunda dose da Janssen, pode procurar as unidades. É, na verdade... Nós perdemos o contato com a Fluvia, mas a Fluvia dizendo aí que chegou a um volume bem grande aí de Janssen, né? Então, vai ser suficiente, essas vacinas serão suficientes aí para vacinar as pessoas que tinham tomado. Porque até então, a Janssen era dose única e depois se entendeu que deveria ter uma segunda dose para garantir uma maior eficácia da vacina. Então, essas doses chegaram, mas como a Fluvia estava dizendo, ela chega congelada, precisa de ficar numa temperatura em geladeira e só depois, então... Então, vamos só completar, a gente teve uma falha aí, Fluvia. Só dizendo, então, que quinta-feira, na parte da tarde, quem tomou a primeira dose da Janssen já pode tomar ou vai ter primeira dose também da Janssen? Na verdade, é mais garantido a partir de sexta-feira, porque quinta-feira à tarde, ela já vai ser liberada para distribuição e os municípios vão buscar e a gente vai distribuir. Então, Goiânia e Aparecida, que são municípios mais próximos, eles já conseguem buscar quinta-feira. Os demais municípios, a gente inicia a distribuição. Então, precisa... Mais certo é a partir de sexta-feira e os municípios mais distantes, a partir da semana que vem. Então, na verdade, essas doses que chegaram serão suficientes para aplicar o reforço em quem tomou a primeira dose da Janssen e já começar aquela aplicação em pessoas que ainda não tomaram nem tipo de vacina? Não, na verdade, ela vai ser suficiente para a gente fechar o reforço, mas o Ministério já nos comunicou que receberemos mais doses. O Ministério, na verdade, fez uma compra de 38 milhões de doses e o laboratório tem até o final deste mês para entregar essas 38 milhões de doses. Na verdade, deve estar faltando cerca de 32 milhões, aproximadamente. E ele tem até o final de dezembro para poder entregar de acordo com o contrato. Flúvia, a gente tem acompanhado as pessoas com muitas dúvidas em relação ao comprovante da vacina para viajar, eventos, aquela coisa. Qual é a versão oficial para o Estado de Goiás? Bom, na verdade, a versão oficial para o Estado de Goiás, o que é aceito internacionalmente, é a cestidão de vacinação que é liberada pelo Conect-SUS. Então, oficialmente, esse é o documento. O que aconteceu foi que, diante da... É, infelizmente a internet não está boa, já não conseguiu ter o contato aí, manter o contato com a... continuar a nossa conversa, mas eu agradeço aí a Flúvia, né? Acho que deu para a gente entender direitinho. Então, você que tomou a primeira dose da Janssen, vai na sexta, né? Que aí evita você chegar na quinta, não ter chegado ainda lá no posto, mas já chegou em Goiás, já está em Goiás, agora é um processo de descongelamento e depois a aplicação. Então, a partir de sexta-feira, já pode procurar as unidades para você tomar aí a dose de reforço ou segunda dose da Janssen. Fica aí a informação para você.